Quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de estar nessa foto com o Renato Santana, candidato a vice, e com o meu amigo Rodrigo Rollemberg. Que eu tenho certeza que vai fazer um governo para mudar essa cidade, para transformar essa cidade, para resgatar a autoestima de todo mundo que mora aqui, para as pessoas poderem bater no peito e dizer, eu moro em Brasília. E eu tenho muito orgulho, Rodrigo, de estar com você nessa caminhada, de estar participando de todos os eventos com você, de estar indo nos eventos. Tenho muito orgulho de estar do seu lado. Nós vamos ganhar. Mas com qualquer resultado, essa foi a opção correta. Porque é a opção digna, é a opção do coração, é a opção que eu acredito. E eu quero dizer para você, eu acredito muito em você. E eu quero dizer para você, eu quero dizer, 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 eu quero